Bom gurizada, infelizmente eu fui demitido do YouTube Pra essa parte deixa em preto e branco, coloca uma musiquinha triste E na parte de baixo do vídeo coloca o linkzinho do Pix E aí gurizada, aqui é o Mafa trazendo mais um vídeo pra vocês E infelizmente aquela introdução não é brincadeira pessoal Eu literalmente fui demitido do YouTube E nesse vídeo eu vou explicar tudinho pra vocês o que aconteceu Como que tá a situação do canal Além de pedir o apoio de vocês num projeto pessoal Que pode tá me ajudando demais a manter o canal no ano de 2024 Então assiste o vídeo até o fim pra ficar por dentro do que tá acontecendo com o canal pessoal E desse novo projeto pra vocês poderem saber tudinho E também apoiar caso queiram Então gurizada, contexto é bom e todo mundo gosta Dito isso, vamos lá Em 2017 eu criei meu canal no YouTube E um ano depois publicando vídeo toda semana Eu consegui a minha primeira parceria com a Freedom Network Network é essa pessoal que era muito boa Além de ter uma dashboard bastante informativa Com os dados de ganhos e também de retenção de público Pra gente saber o que a gente tava fazendo certo ou errado Eles também tinham um suporte extremamente ativo Que me ajudou cara inúmeras vezes A vez que eu mais me lembro foi A que eu excluí um vídeo de uma playlist muito importante do canal pessoal E os caras conseguiram recuperar em questão de 24 horas Já por volta pessoal de 2019 e 2020 Infelizmente ela foi encerrada A Freedom Network foi encerrada pelo próprio YouTube Por conta de alguns parceiros que estavam utilizando a plataforma de maneira errada O YouTube não chegou nem a notificar ou mandar uma flag Fazer algum tipo de aviso Eles simplesmente chegaram e falaram Cara, vocês vão encerrar as atividades de vocês Porque estão utilizando a plataforma de maneira errada A Freedom, por ser uma network muito boa Não quis deixar os seus parceiros Sem nenhum tipo de respaldo Seja de suporte ou até mesmo financeiro E começou a nos enviar para outras networkzinhas No meu caso eu fui para a Elite Aliança Network é essa que apesar de me pagar Pagava muito pouco Era uma divisão entre 51% para mim e 49% para eles Não tinham suporte Não tinham dashboard Não tinha nada, cara Nada A minha sorte é que a Freedom manteve o suporte dela Então manteve os managers que falavam comigo E essa galera que estava ajudando bastante o canal E que acabavam mediando ali entre o meu canal e essa Elite Aliança O que nos leva para o mês passado pessoal Novembro de 2023 Quando eu estava lá navegando de boas E o meu canal começou a me mandar um monte de notificação De que meu clube de canais tinha sido pausado, encerrado De que o proprietário intelectual do parceria tinha sido removido, etc e tal E eu comecei a pirar pessoal Achando que eu tinha feito alguma coisa de errado O que eu fiz de errado? O que eu publiquei de errado aqui nesse canal? Fiz um monte de pesquisa pessoal Vi que não tinha nada de errado E dois dias depois eu recebo um e-mail da Elite Aliança Dizendo que o meu contrato tinha expirado, tinha acabado o contrato com eles E que eles não queriam mais renovar Que por eles, ó, cara, acabou A gente não tem mais parceria, é isso aí Nós temos muitos canais de games O teu é só mais uma figurinha aí E a gente não quer continuar com ele pessoal Então basicamente eles removeram o meu canal Sem nenhum tipo de aviso prévio, tá? Sem nada, cara Simplesmente vão lá, removeram o canal E dois dias depois vieram dar alguma justificativa pra mim Uma justificativa que foi até bem... Ó, ó Elite Aliança Joinha pra vocês Então pessoal, depois de eu ter sido removido da Network Eles me pagaram o meu último salário Que foi no dia 28 de novembro de 2023 Tá? Basicamente eles me pagavam todo dia 28 Tá? Assim que pagaram o último salário Pessoal, basicamente eu fiquei aí largado às traças Porque sem uma Network, tá pessoal? A gente volta automaticamente pro Google AdSense E o Google AdSense, como todo mundo sabe Precisa, ou como a maioria sabe Precisa de uma... De um montante, tá? De dinheiro pra poder pagar vocês Assim como muitas empresas fazem com seus afiliados No caso do Amazon, né? Que vocês são obrigados a juntar 60 reais em comissão Então vocês vão lá, vendem um produto Tá? Vocês recebem uma porcentagem pequenininha Pra cada produto que vocês vendem E depois vocês atingem 60 reais E vocês são pagos Tá? Então eles não pagam todo mês Eles pagam todo mês Que vocês atingirem o montante necessário O Google AdSense funciona da mesma maneira Só que, cara Eu saí da Network Né? E entrei no Google AdSense E eu entrei zerado Então basicamente tinha que trabalhar Né? Muito Postar muita coisa Pra atingir 100 dólares Pra então eles me pagarem 70% disso Saca? Então eu fiquei tipo Putz, mano O que eu vou fazer? O Google AdSense é muito ruim É difícil conseguir A contagem de É... Como é que eles falam? É... Monetização a cada mil views É uma bagunça Então eu fiquei tipo Cara, o que eu vou fazer? Aí me deu um estalo De ir trocar uma ideia Com o suporte da Freedom Pessoal Que foi os caras Que me salvaram mais uma vez Então eles foram lá Me disseram Ó aqui A gente tem algumas A gente tem algumas networks Pessoal, muito bom Mas a gente vai ficar um tempo aí Sem receber nada Basicamente o mês de dezembro E janeiro Eu não vou receber Tá pessoal? Porque o que acontece? Quando tu é transferido De uma network pra outra Tá? Eles vão pegar E vão te pagar O teu último salário Tá? A network antiga E a nova já vai assimilar Já e já vai fazer contagem Das views E da monetização e tal É uma coisa bem Suave É uma transição muito suave Agora Quando vocês saem De uma network E ela tem que contabilizar O que tu ganhou E aí os próximos ganhos Já vão pro Google AdSense E aí tu tem que sair Do Google AdSense E entrar em outra network Cara Vocês fazem um processo De zerar E zerar de novo Então basicamente Pessoal Eu vou trabalhar No mês de dezembro Tá? Pra contabilizar em janeiro E receber em fevereiro Tá? Porque o YouTube funciona assim Vocês trabalham um mês Fica um mês De hiato E aí vocês recebem No outro mês Trabalha em janeiro Fica fevereiro Recebe em março Trabalhou fevereiro Fica março Recebe em abril E é assim que funciona Então pessoal Eu vou ficar dois meses aí Sem grana Pra poder pagar as contas Saca? E querendo ou não O pouco que eu recebia Com a Elite Alliance Era uma grana Que eu utilizava Pra pagar as contas Né? Mesmo nos meus Piores dias De 2023 Eu tentei publicar vídeo Pra que a gente não Ficasse zerado E eu pudesse pagar Minhas contas De internet Né? De periférico Se a gente adquire De publicidade Que a gente utiliza Pro canal Né? Dar uma guinada Então A coisa agora Vai ficar bastante Complicada Pra mim Por um tempinho E é por isso Que eu tenho Um projetinho Que eu quero Compartilhar Com vocês Basicamente Quem acompanha O canal Sabe Que de vez em quando A gente consegue Umas parceriazinhas Pra conseguir Um oclinhos Um relógio Um fone Ou até mesmo Pessoal Um console Tá? Esse Xbox Series S Pra vocês terem uma ideia É um console De parceria Não é o Xbox Que eu comprei Tá pessoal? Então Basicamente Tem o meu Xbox Que a gente comprou Pra poder trazer gameplay Que eu tava muito Afim de jogar Os jogos de nova geração Do Xbox E também tem Esse Xbox Aqui pessoal Tá? Que é produto Adivindo De uma parceria Que a gente fez Tá? Se eu não me engano Foi um esquema De publicidade Que a gente fez No Instagram Tá certo? Então eu tenho No canal Dois Xbox Series S E aí eu pensei Pessoal Por que a gente Não faz um projetinho? Por que a gente Não faz Como vários Outros canais Estão fazendo por aí E rifamos Este Xbox Series S A galera Vai basicamente Apoiar o canal Com um valor Bem pequeno Pessoal E vai concorrer A um Xbox Series S Console esse Pessoal Que vai rodar GTA 6 Então É um baita De um negócio Basicamente A gente quer Colocar o valor Da rifa Abaixo Do valor Daquelas máquinas Que o pessoal Utiliza no shopping Para ganhar O ursinho Ou para tentar Ganhar algum prêmio Aleatório Tá pessoal? Para vocês terem uma ideia Essas máquinas Cobram 5 reais Por tentativa Tá? Então vocês colocam O cartão de crédito Ele cobra 5 reais E aí vocês tentam lá Agarrar um urso Tenta derrubar Um celular Um fone Alguma coisa É claro que Se vocês prestarem atenção Tudo o que tem Nessas máquinas Não são de marca Então vocês vão ver Um fonezinho De uma marca Que lembra JBL Mas não é Ou é um JBL De segunda linha Tem várias coisinhas E essas máquinas Cobram 5 reais Então eu estou conversando Com o pessoal Que me ajuda A gerenciar o canal E a gente vai sim Pessoal rifar Esse Xbox Series S De parceria Não faz sentido Eu ter dois Xbox Series S Tá certo? Ainda mais nesse momento Que eu preciso De apoio financeiro Dos meus seguidores Então a gente vai estar Rifando esse Xbox Series S Pessoal Para um valor menor Que 5 reais Tá? Até mesmo para vocês Poderem comprar vários números Que vocês quiserem Tá? Se o cara pegou assim Nossa mano Eu tenho 20 reais aqui Vai lá Compra 10 numerozinho Pessoal Fica show de bola Tá? Aumenta as tuas chances De estar concorrendo E de estar ganhando Aí um Xbox Series S Tá pessoal? Então basicamente Esse é o projeto Que eu estou falando Para vocês Tá? Essa aqui vai ser A nossa primeira rifa Tá pessoal? O Xbox Series S Se vocês quiserem A gente pode ver De rifar outros produtos Tá pessoal? Sempre fazendo Com um valor Bem legal para vocês Tá? Que não fica uma coisa Muito pesada Que todos possam participar Lembrando que Para poder participar Pessoal Tem que ser maior de 18 Então peçam para o pai Para a mãe Para a tia Para a avó Para o avô Para o tio Tá? Para o cachorro Se tiver maior de 18 anos Se registrar no sitezinho Tá? Da rifa Para poder participar No momento Desde a gravação Desse vídeo Pessoal Ela ainda não foi Criada Gerada a rifa E a gente vai Tá Então fazendo A partir desse vídeo Aqui a gente vai Tá elaborando Tá? Construindo bem a rifa E aí disponibilizando Ela online Para vocês E eu espero Pessoal de coração O apoio de vocês Tá? O valor vai ser Bem simbólico Mesmo Tá? Para todo mundo Poder concorrer Para todo mundo Poder participar Todo mundo Poder apoiar o canal Então Pô Eu estou com esse dinheirinho aqui Em vez de eu comprar uma coca Hoje Eu vou tomar uma água Tomar um suquinho E vou Botar esse dinheirinho Na rifa Do canal do Mafa Para ver se eu consigo Ganhar um Xbox Series S Que vai rodar Pessoal GTA 6 Tá? E aí pessoal Fica aqui um adendo Se a coisa estiver boa Em 2025 E vai tá pessoal Vai tá Porque a gente vai Batalhar muito aí Eu vou sortear Tá? Uma cópia De GTA 6 Digital e física Para o Xbox Zão Tá? Porque não é justo Para a galera do Series Ficar sem GTA Né? A gente tem que ter a versão Então Digital Tá? O ganhador vai poder escolher Entre a versão digital Para o Xbox Series S Ou física Para o Xbox Series X Tá pessoal? Então vamos lá Apoiem o canal Se o canal tiver grandão Eu prometo para vocês Que eu trago sim O sorteio De um GTA 6 Pessoal Para vocês Tá certo? Mas então É isso pessoal Fui demitido Tá? Já estou em outra network Vou passar por um período De vacas magras Tá certo? Que eu vou passar dois meses Sem receber nada Depois disso Eu volto a receber Então eu espero O apoio de vocês agora Para a gente poder Estar pagando as contas Né? E para a gente poder Também estar investindo Pessoal Quero muito poder começar Alguns projetos Que eu venho há um tempo Procrastinando Pessoal Eu sou uma pessoa Eu sou extremamente ansiosa Tá ligado? Mas eu me esforço Pessoal Me esforço Para fazer as coisas Para trazer as paradas Aqui para vocês E estou dando a cara a tapa Com essa parada aí Da rifa Pessoal A gente vai A gente tem É obrigatório Tá? Sendo sincero para vocês O site que a gente escolheu É um site oficial É um site seguro Então a gente vai ter Então a gente vai ter Que dar um dinheiro Para o site Tá? Então eu vou ter Que investir nesse site Para que a rifa Vá para o ar Então por favor Apoiem lá Pessoal Ajuda a gente aí A estar mantendo o canal Tá? Nesse início aí Nesse ano de 2024 Tá certo? E aí eu prometo para vocês Podcasts Mais conteúdo Pessoal Mais detonados Transformar literalmente O canal Numa revista gamer Tá ligado? Dos anos Sei lá 2000 O 90-2000 Que tinha Artigo de jogo Tinha os detonados Os guias Que é uma coisa Que particularmente Eu sou apaixonado Pessoal Tá ligado? Ensinar os macetes Mostrar onde está Os secrets Essas coisas Eu adoro demais Tá certo? Mas então é isso Um grande beijo Sinatras maravilhosa Até a próxima live O vídeo E tchau gurizada É nóis Fui Tamo junto